Tudo no primeiro, o defender, mãozinha pra cima, pro lado direito, 10, 9, 2, 2, 3, vai sarrar, é defender. A nossa Rosada tem que sair porque vem aí, seu redor! Aplausos Aplausos Vem comigo assim Pode chegar Aplausos 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 Eu tô chegando O som é de malata Aplausos Em fundo de quintal Mas dá licença Esse meu jeito Especial Marar com muita sociedade Aqui nesse ano vai de primeira Vamos fazer Marulho Que ganha para levantar poeira Eu jogo um, dois, três, senhores atingirão, é lá! Um, dois, três, senhores atingirão, é lá! Amém. Para você! Alô, galera aqui, chegando! Chega! Peps, peps! Se liga lá! Você vai ver ou fazer acontecer! Calabir, calabir, vem, vem! Vem! Você vai ver ou você acontecer! Como é que é? Como é que é? Você vai ver ou você acontecer! Não há de enxergar, não há de enxergar Você vai primeiro fazer acontecer Essa parte é tudo em nós É tudo em nós, força negra Vem, vem Quer saber, dona mãe? Eu preciso a gente para conseguir me recular Essa dor de ciúme nos agrada nos resumir Eu te avisei, era pra controlar Quer saber mais? Eu preciso é de limpar Essa droga Essa droga que ciúme nos agrada nos resumir Eu te avisei, não vai nem Não vai nem, não vai nem Não vai nem, não vai nem Não vai nem, não vai nem Cansei dessa desconfiança Quando tinha uma contratação Eu não volto atrás Eu vou mais ver, eu vou mais ver acontecer Eu vou mais ver, eu vou mais ver acontecer Você vai 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 ver, eu vou mais ver acontecer Não dá mais, eu preciso de limpar Não consigo nem mais respirar Essa hora de ciúme nos agarra nos tesouros É pra comprovar, quer saber qual tá faz? O que eu sei o que faz pra você mais especial? Essa hora de ciúme nos agarra nos tesouros Mas só você continuou, aquilo suportou Agora não, agora não Cansei dessa desconfiança Quando tinha uma conversa na cheia Você bateu, você faleceu Eu vou fazer acontecer Você bateu, eu vou fazer acontecer Você me abraçou pra ver tudo que eu sou agora Você bateu, eu vou fazer acontecer Eu vou fazer acontecer Você bateu, eu vou fazer acontecer Você bateu, eu vou fazer acontecer Joga aí, joga aí Oh, 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 oh O Brasil Que proclam O Brasil O Brasil O Brasil Primeiro GB Não vai se arrepender. Boa noite, meu coração!